Você disse viva ou morta? Laura! Laura? Fica paradinha aí, Laura! Não! Não! Vão! Vão! Rápido! Vão! Vão! Para ainda atirar! Ela segura! Vão! Vão rápido! Vão! Vão rápido! Cuidado! Vão! Vão! Vão, nao, estiriame! Vão, tira! O que é isso? Vamos, vamos lá. Vamos! Se derrubar! Não! Não, não! Ele é muito ruim! Vamos! 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 Não disse, Logan. Ela é mutante como você. Segura! Muito parecida com você. Laura! Você está bem? Eu... Você está bem? Eu só me Fim? Legenda Adriana Zanotto